Olá, esse é mais um vídeo da série Plantão da Parousia, que faremos de vídeos curtos comentando fatos importantes que aconteçam no mundo e que tenham consequências diretas nos nossos estudos sobre o fim dos tempos. No vídeo de hoje, gostaríamos de comentar a notícia que foi anunciada hoje de que o Papa Francisco marcou um encontro com o patriarca russo Kirill em Moscou, durante a sua escala na viagem para Mongólia. E aí você pergunta, o que isso afeta na prática o estudo do fim dos tempos? Para nós que acreditamos nas aparições de Garabandal, afeta diretamente. Mas vamos primeiro explicar essa notícia, que foi publicada em diversos veículos oficiais. Leonid Sevastyanov, que é presidente da União Mundial dos Velhos Crentes, confirmou esse pedido do Papa à agência de notícias russa TASS, nesse domingo, dia 23 de julho de 2023, citando uma conversa pessoal que ele teve com o Papa Francisco. Ele disse, O Papa propõe encontrar o patriarca Kirill sem demora em um dos aeroportos de Moscou, Dom Odedovo ou Vino Covo. Quando ele voar para Mongólia e tiver que reabastecer em Moscou em um dos aeroportos. A esse respeito, Sevastyanov lembrou que a primeira reunião entre o patriarca Kirill e o Papa ocorreu também em um aeroporto de Havana, em 2016. Portanto, uma reunião semelhante pode ocorrer agora. O aeroporto é considerado uma zona de trânsito, é neutro. Não provocaria então oposição daqueles que se opõem à visita do pontífice à Rússia. Se houver uma resposta positiva do patriarca, essa reunião poderia ocorrer em 31 de agosto, agora, enquanto o Papa viaja para Mongólia, ou no seu retorno, em 4 de setembro, acrescentou Sevastyanov. E qual é, afinal, a importância desse encontro do Papa em Moscou? Enorme! Porque, de acordo com as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, esse seria o último dos eventos chamados de pré-avisos que ainda faltaria para se cumprir antes do grande evento do aviso de Garabandal. Quem confirmou isso foi o escritor alemão Albert Weber, que entrevistou a vivente de Garabandal, Conceita González, um dia depois da última aparição de Nossa Senhora em Garabandal, em 14 de novembro de 1965. Vamos relembrar, então, essa profecia textualmente. Lembrando que, desde essa profecia, um Papa nunca visitou Moscou antes, e esse acontecimento seria como uma espécie de sinal fortíssimo e oficial de que o aviso está próximo. E não custa recordar aqui também de uma visão do Padre Oliveira, que ele teve em 11 de fevereiro de 2020, sobre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, durante o momento da consagração numa missa. A visão era como uma imagem que saia da própria hóstia, e confirma totalmente o que foi dito em Garabandal. Primeiro, vi o Santo Padre entrando em um avião, acenando para o povo e sorrindo. Ou seja, a imagem de uma viagem papal, no aeroporto. A segunda imagem foi da Praça Vermelha, na Rússia, em Moscou. Eu vi a Catedral de São Basílio, e em seguida, vi algo semelhante a duas estrelas colidindo e uma grande explosão no céu. E essa é a descrição que bate perfeitamente com a de Conchita sobre o aviso de Garabandal. A terceira imagem era o velório do Papa Emérito. Havia poucas pessoas ao seu redor e muita tristeza. Essa aí foi sobre o Bento XVI, e ela já se cumpriu. Mas o próprio Padre Oliveira confirmou que as imagens não estão necessariamente em ordem cronológica. A quarta imagem foi a do Santo Padre caminhando sozinho pelas ruas de Roma. A aparência da rua era como de um cenário pós-guerra. E ele se dirigiu até a Praça de São Pedro. Mas ao chegar mais perto, levantaram-se grades de ferro diante dele. As grades eram como as de portões antigos, e o ferro estava como que incandescente. O Santo Padre então se aproximou, mas não conseguiu passar pelas grades. E aí se mostra assim um cenário de guerra no Vaticano, e o Papa, por algum motivo, não conseguindo entrar. Após essa última imagem, a visão cessou e eu segui a Santa Missa. Irmãos, vamos então aguardar e rezar para que todos esses fatos se realizem de acordo com a vontade de Deus. E para que possamos continuar acompanhando junto com vocês o destino da humanidade nessa hora decisiva que pesa sobre o mundo. Se vocês quiserem relembrar ou saber tudo sobre os eventos do Aviso de Garabandal e do Milagre, assistam nossos vídeos sobre esses assuntos aqui no nosso canal. Eu deixei os links na descrição desse vídeo. Paz e bem. Paz e bem.